Martinho Lutero ficou na igreja sofrendo, até que ele reconheceu que o Espírito de Deus não estava mais na igreja católica, na igreja que ele considerava de Deus. Até que ele falou, eu sinto mais alegria em meu coração, porque eu sei que o Papa é o próprio anticristo. O Pai seja convosco, irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre igrejas. Para os irmãos, o que é igreja? O que representa igrejas? Igreja é uma casa feita de tijolos, ou igreja é um povo que obedece os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Então, eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Porque nós sabemos que Deus tirou Abraão do meio de sua parentela e levou para fazer uma nação. E ali daquela nação começou uma igreja, que foi a igreja judaica. Ali se tornou uma nação e ali era um povo escolhido de Deus, o qual as outras nações admiravam. E ali era o povo de Deus. E ali Deus começou a falar através daquele povo que ele ia enviar o Messias. O Messias vinha através daquele povo. E chegou ao tempo determinado que o Messias nasceu. Então, o Messias nasceu na igreja de Deus, que foi no povo israelita, no povo de Israel. Só que alguns dos judeus, eles não reconheceram o Messias. A maioria do povo judeu, os líderes, não reconheceram o Messias e rejeitaram. Porque eles achavam que o Messias tinha que vir deles, dos líderes de Israel. E na hora o Messias veio de um povo pobre, né? Veio de Maria e José, que não era pessoa grande na nação. Era pessoa pobre. E por isso, eles não reconheceram o Messias. E rejeitaram o Messias, né? E quando o Messias foi crescendo, o Messias era contra todos os ensinamentos que aquele povo estava ensinando. Porque eles tinham se apostatados. E eles não estavam mais pegando a verdade, né? Então, ali muitas pessoas ficavam contra o Messias. Porque o Messias estava contra os ensinamentos dos chefes, dos rabinos, né? E muitos não reconheceram Jesus por essa razão. Que achavam que ele estava contra os ensinamentos da Igreja de Deus. Mas eu quero falar pra vocês que a Igreja de Deus é aquela que está com a verdade. Então, o que aconteceu? Depois disso, depois que mataram o Messias, aí foi feita a Igreja Apostólica. Né? A Igreja Apostólica, ela foi feita pelos apóstolos, né? E logo depois, essa Igreja entrou homens devoradores, que destruíram as doutrinas de Cristo, né? Expulsou os sinceros e ficaram no poder. Que foi a Igreja de Roma, a Igreja Papal, né? E ali, os sinceros tiveram que sair da Igreja e ficaram fora dos tempos. E muitos apontavam a eles como os hereges. Porque não estavam na Igreja de Deus, na Igreja da Profecia. Que era a Igreja dos Apóstolos no início, né? Só que quando a Igreja dos Apóstolos começaram a entrar os louvos devoradores, expulsaram os servos de Deus, ali não era mais a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é aquela que fugiu pro deserto, né? Deus não tá ali pegando aquelas paredes de tijolo para ser a Igreja dele, não. A Igreja de Deus é um povo. Um povo que obedece a Deus, que é sincero. Essa é a Igreja de Deus. A mesma forma que está acontecendo hoje. Hoje a Igreja Adventista, ela se corrompeu. Ela está igual a Igreja Judaica quando se corrompeu. O que acontece? Eles expulsam os sinceros, que estão dentro da Igreja. Sincero não tem mais onde congregar. E por isso fica sendo chamado de pessoas dissidentes apostatados. Na verdade não tem nada disso. A pessoa só quer obedecer a Deus como a Palavra de Deus manda. E muita gente diz, ah, mas a Igreja de Deus é a Igreja Adventista. Sim, mas a Igreja Judaica também era de Deus, mas se apostatou. A Igreja também dos apóstolos, lá dos idosos, se apostatou. Então, da mesma forma que a Igreja Adventista hoje. Deus não está com a liderança Adventista, não. Se eles se apostataram da verdade, se tem todo tipo de imundice lá, carnaval, homossexualismo, todo tipo de imundice, né? E expulsando os que não concordam com essas coisas. Então Deus está com esse povo, que está congregando as suas casas, e continua temendo a Deus e guardando os mandamentos de Deus. Uma irmã falou para a gente que a Igreja de Deus, a Igreja Adventista, é a menina dos olhos de Deus, né? E que essa Igreja, ela não vai, ela parece que está prestes a cair, mas ela não cairá. Mas quando a irmã White falou isso da Igreja Adventista, não está falando de tijolo, não. Está falando da mensagem Adventista. Ela parece que está prestes a cair, que nem agora. Mas ela não vai cair, tem o remanescente. Esse povo que foi expulso da Igreja, eles vão dar essa mensagem, eles não vão ficar quietos, eles não vão se calar. Então está falando disso, irmãos. Não é de tijolo, não. Não é de azulejo, não. Não é de lajota, não. E não é de templo, não. Está falando de um povo que não se contaminou com essas falsas igrejas. Um povo que se manteram firme, e não caíram em pecado como a Igreja Adventista caiu. Esses Adventistas de hoje que estão se conformando com o mundo e passaram para o lado adversário agora, eles não vão dar a mensagem. Entendeu? Então o povo que vai dar a mensagem é esses que estão saindo fora da Igreja. Por quê? Porque a Igreja não está aceitando eles mais. Então esse povo que vai dar a mensagem. E muita gente se aprega aqui nas paredes da Igreja, daqui eu não saio. Nem que me matem. Irmão, a prova não é a parede de Igreja, não. A prova é a verdade que tem a Igreja. Se a Igreja deixou a verdade, pois deixa a Igreja também. Deus nunca sabe de parede de Igreja, não. A Igreja é você. Se você ser fiel, você é a Igreja de Deus. Não é uma parede, não é um templo, não é uma organização, não. Não é uma organização. Na hora que ela se entrega aos poderes do diabo para ser contra Deus, Deus se sai dela e fica com aqueles que estão com a verdade. Então, o mesmo que aconteceu no passado na Igreja Judaica e na Igreja Primitiva, o mesmo que está acontecendo agora. Muitos estão... Não querem sair da Igreja por causa que estão apegados aqui na Igreja. Daqui não pode sair. Se sair, se perde. A mesma coisa que aconteceu com o Márcio Lutero. O Márcio Lutero viu que a Igreja Católica estava da forma que estava, mas ele achava que era a Igreja de Deus. Não queria sair apegado ali. Até que ele viu que não podia mais ficar lá dentro. Ele estava já matando o servo de Deus. Muitos católicos dizem hoje, a Igreja Católica é a Igreja Apostólica. Não pode... Ela, como está escrito na Bíblia, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Então, eles acham que a Igreja Católica é a Igreja de Deus. É a Igreja que Cristo edificou e então ninguém pode sair dela. Então, muitas pessoas ficam na Igreja Católica porque acham que não pode sair dela porque ela foi a Igreja fundada por Cristo. Entendeu, irmãos? E por isso muitos se perdem lá dentro. Então, eu quero falar para vocês que Igreja não é uma organização religiosa. Igreja é um povo que teme a Deus. Um povo que obedece os mandamentos de Deus. Quando entrou o papado, os santos fugiram para o deserto e ali estava a Igreja de Deus. Não estava mais lá na Igreja Apostólica, não. Então, irmãos, a mesma coisa está acontecendo hoje na Igreja Adventista. A Igreja Adventista se corrompeu igual a Igreja quando entrou o papado na época que era apostólica. A Igreja Adventista se corrompeu e eles estão expulsando os sinceros da Igreja. O sincero não pode mais estar dentro da Igreja porque eles expulsam, eles perseguem. E muitos acham que esses sinceros são apostatas porque saem da Igreja. Irmãos, a irmã White falou, tem um texto que a irmã White falou, que a Igreja Adventista é a mina dos olhos de Deus. E ela falou outro texto que a Igreja Adventista ela parecia que estava prestes a cair, mas não ia cair. Então, por isso as pessoas acham que a Igreja Adventista ela não vai cair, ela vai até o fim. Mas quando a irmã White falou sobre isso, ela falou sobre a mensagem Adventista. A mensagem Adventista não vai cair. Os apostados de hoje já abandonaram a mensagem Adventista. Eles não estão mais com a mensagem. Mas estão sinceros. O povo que foi do Espírito da Igreja continua com a mensagem, pregando a mensagem e eles não vão calar, eles não vão silenciar. Por isso que essa mensagem não vai cair. Mas a irmã White fala a respeito da Igreja. Tu, Advento e sétimo dia, tu que te erguei até os céus, tu serás abatido até o inferno. Então, ela como liderança, como instituição, ela vai cair. Mas como mensagem ela vai prosseguir até o fim. Ela vai ser triunfante. Quer dizer para os irmãos, que a Igreja Adventista não é uma organização que a irmã White está falando, mas sim um grupo de pessoas que temem obedecer os mandamentos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, aqui está os guardas dos mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse é o povo Adventista. Esse é o povo de Deus. Então, dessa forma, irmãos, a Igreja Adventista agora, ela invalidou o Espírito de profecia. Ela invalidou. Não é mais um livro por Deus. Esse livro aqui, que todo mundo sabe que esses livros foram escritos pelo Espírito de Deus, né? Pela irmã Ellen White. Foi Deus que escreveu através de Ellen White. Eles disseram que não. É um livro comum. É um livro comum como qualquer outro da Igreja Adventista que eles escrevem hoje. Então, Deus está com uma Igreja dessa? Se eles estão só cada vez caindo, caindo, caindo cada dia a mais? Então, irmãos, fica um recado para você. A Igreja de Deus não é templos. É um povo que está separado do mundo que obedece os mandamentos de Deus. Então, que Deus nos abençoe e nós somos maternamente. Amém. e lembranços de Deus